As hostilidades estão a ficar mais intensas na fronteira entre a Síria e a Turquia. A gente só ajuda a abrir aqui. Estamos indo para o dia. A gente está trabalhando para o dia. A gente está trabalhando para o dia. A gente está trabalhando para o dia. Amém. Amém. Amém.